Fala aí pessoal, tudo beleza? Rapaziada, eu vim aqui dar uma satisfação por consideração Porque eu não ia falar não, hoje eu dei uma passada no escritório Aí o pessoal, nossa, tô dando o maior buchiche que você deu a entrevista lá Com o Desimpedido, você falou isso e isso e aquilo Então eu vim aqui pra tentar explicar Não tô pedindo desculpas, eu só tô explicando Um dia, eu sou palmeirense de 1980 Aí em 1980, eu fui pra 90 Depois eu fui palmeirense no ano 2000 E em 2014 a gente ia amanhecer o campeão do mundo Pela Copa Rio de 51 Eu respeito o Copa Rio de 51 Acredito que tenha sido o mundial da época Mas a minha geração, a minha geração É ganhar Libertadores, ir lá no Japão, onde quer que seja E ganhar o mundial A minha geração vive desse mundial Eu acho que o palmeirense quer esse mundial A gente não quer comemorar título antigo Eu quero o time igual o Real Madrid, velho Que eu é campeão do mundo cinco vezes seguida E se não for esse ano, o bicho pega Cai treinador, acontece uma desgraceira Uma desgraceira quatro lá Então é isso que eu quero Então eu não quero comemorar o título de 51 Respeito, tenho certeza que foi o mundial da época Mas o meu, a minha geração Pessoal da minha idade, os mais novos Eu acho que o que a gente quer é o seguinte Libertadores e mundial Esse é o mundial que vale pra mim Essa é a minha opinião Se você gostar, gostou Se você não gostar, respeita a minha opinião Assim como eu respeito a sua Um abraço